E aí, tudo bem com você? Olha só, agora eu vou te ensinar como é que você solicita acesso aos nossos grupos do Facebook e Telegram. Então é aqui no menu Networking, você tem cada um deles aqui separado, tem o grupo do Facebook e grupo no Telegram. Vamos clicar primeiro no Facebook pra gente ver como é que tem que fazer. Então olha só, você vai cair nessa paginazinha. Qual é a função do grupo do Facebook? Não é tirar dúvida de aula, tá? As dúvidas dos cursos a gente tem lá na plataforma. Lógico que você pode até colocar dúvida aqui sem problema nenhum. Mas a função principal é fazer Networking, que é conhecer pessoas da área, conversar com pessoas da área, trocar experiências, descobrir oportunidades de trabalho e discutir temas relacionados com a área. Cara, você precisa de uma ajuda, tá com um equipamento aí que você acha que tá estranho, precisa de uma opinião sobre uma topologia, esse tipo de coisa assim do teu dia a dia, você pode colocar aqui no grupo secreto do Facebook, tá? Deixa as perguntas do curso sobre o curso. Aqui no grupo secreto a gente vai colocar as coisas que a gente chama aí de Off Topic, que é um nome bonito pra dar pras coisas que não tem a ver com as dúvidas do curso, ok? Pra ter acesso, dois passos. Primeiro passo, você vai lá no grupo do Facebook e solicita acesso. Segundo passo, copia o teu perfil e coloca aqui. Solicitar acesso, você vai clicar aqui, vai abrir uma outra página. Aqui, ó, você vai ter pra você solicitar acesso ao grupo, tá? Aqui assim vai ficar o local pra você solicitar acesso ao grupo. Como eu sou administrador do grupo, pra mim não vai aparecer isso, tá? Mas fica mais ou menos aqui assim, você consegue solicitar acesso ao grupo. Depois, informe o teu perfil do Facebook. Cara, o teu perfil do Facebook é isso aqui, ó. Você vai entrar no teu Facebook, clica no teu nomezinho aqui, ó, que tem a tua foto. E pega esse link que vai aparecer aqui. Deixa eu minimizar a tela pra mostrar pra você aqui, ó. Então, esse link que tá aqui, ó, tá? Tá aqui, ó. Esse link que tá aqui, você vai copiar e colar lá, ok? Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui no meu Facebook, cliquei no meu nome, onde tem a minha fotinho aqui, ó. Pego esse link, dou um CTRL C, vou aqui no grupo secreto, dá aqui um CTRL V. E clique aqui para executar o passo 2 e pronto, você solicitou acesso ao grupo do Facebook, ok? Simples assim. Então, você vai clicar aqui, solicitar acesso ao grupo, depois copia o teu perfil e clica nesse cara. Tá lá, eu vou clicar aqui, ó. Você vai falar, ele vai falar o que é pra você, ó. Solicitação enviada com sucesso, aguarde a verificação, tá? Em alguns dias, a gente vai analisar e aceitar você no grupo. Não é instantâneo, tá? Nem o Facebook, nem o Telegram, eles são instantâneos. Agora, vamos ver como é que a gente faz pra solicitar lá no Telegram. A página é bem parecida, tá? Ele avisa aqui, ó, sobre o grupo, sobre o app. Não adianta solicitar, participar do grupo do Telegram sem ter o aplicativo instalado, tá? Você tem que ter o aplicativo instalado. Ele tem pra Android, pra iPhone, pra iPad. Ele tem pra desktop, tem versão web. Só que você tem que ter ele instalado. Você tem que ter ele configurado pra gente poder aprovar. Se você não tiver instalado, não tiver uma conta no Telegram, nem adianta configurar, porque a gente não vai conseguir te colocar lá, ok? Então, pra ter acesso, você tem que seguir essas instruções. Primeiro, instala no teu celular, configura. Depois, leia atentamente as regras do grupo. Você pode clicar aqui e ler as regras do grupo. Eu não falei sobre as regras do grupo lá do Facebook, mas elas estão aqui, ok? Se você entrar aqui no grupo, a gente tem aqui, ó, as regrinhas, tá? Você pode dar aqui um see more e ler todas as regras pra você poder participar sem ser excluído, ok? O Telegram também tem suas regras. Você tem que clicar ali e ler. Não é pra você sair postando qualquer coisa, tá? Informe o campo abaixo com o número do teu celular. Dessa maneira. Código do país, DDD e número. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Aqui tem um exemplo, ó. 55-41-9888-09-09, ok? Então, você vai colocar o código do país, o DDD e o número do telefone. Brasil é 55, Angola é 224, se estiver nos Estados Unidos é 001 e assim vai, tá? Você vai colocar lá dessa maneira. Clica aqui, confirma e aguarda a verificação pra confirmação, ok? Olha só. Se tiver algum problema com o teu cadastro, se você, por exemplo, lá no Facebook, copiou errado o teu link do usuário, se você não solicitou pra participar no grupo, lá, clicando lá pra solicitar no DL Tech Premium, não seguiu os dois passos, ou, por exemplo, aqui no Telegram você não tem o aplicativo instalado e a gente não consegue achar você no Telegram, cara, infelizmente, não tem como a gente adicionar, tá? Então, você tem que seguir esses passos pra gente conseguir adicionar você e ter controle de quem entra e sai no grupo, porque o grupo é exclusivo pra assinante, ok? Então, com isso a gente consegue ter controle de quem tem que ficar e quem tem que sair desses grupos. Esses grupos não são pra sempre, eles são pra quem tá realmente como assinante premium, beleza? Então, é isso aí, bem facinho. Nos vemos numa próxima videoaula e também eu quero ver também você lá no nosso grupo, ok? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.